Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Muito bom dia! Bom dia! Vinha pelo caminho, vi o galo cantar, despertador tocar, vamos levantar minha gente, fazer aquele alongamento, escovar os dentinhos, fazer aquele gargarejo, isso, vamos levantar, up, pra cima, e vamos tomar aquele special café. Hum, que cafezinho bom, hein, Lucivano e Maria? Muito bom dia! Bom dia mesmo pra você que tá chegando aqui na RBN e TV Mundo Maior, bom dia aí pra você, ouvinte, telespectador, bom dia, seja bem-vindo, estamos ao vivo aqui, diretamente dos estúdios, não é? Aqui, na 13 de maio, na Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Bom dia a todos aí, bom dia pro nosso UMM, Marcos Maravilha. Olá! Bom dia! Para o nosso querido Jeffrey. Oi! E para o Boris. E aí, vamos lá buscar o leitinho, para a vaquinha, para colocar o café. Bom dia pra Lucivânia, pra Dona Maria, pra Verinha, nos telefones 0800-979-5011. Existe o telefone pra você participar, interagir, fazer perguntas, colocar aí a sua opinião também, né, ou o seu testemunho em cima do assunto aqui, da pauta, do tema do programa. E hoje, Marquinhos, que dia que é hoje? Questões de acolhimento, psicologia e espiritualidade. Respondendo e ouvindo você. Isso aí, com a presença do nosso querido Edson Ramazaki. Bom dia, Edson! Bom dia, Nando! Bom dia, Marquinho! Jefferson, Boris! Bom dia, querido... A nossa querida Verinha, que tá lá nos telefones. E ontem, Nando, você sabe que eu encontrei com o pessoal lá das Casas André Luiz, né? Sim, sim. Durante muito tempo, durante anos, na verdade, né, nós fizemos o programa lá na Rádio Boa Nova, nas Casas André Luiz, e aí dá saudades, né? É, verdade. Já faz algum tempo, inclusive, que nós estamos aqui, você falou hoje, nós estamos na 13 de maio. Então, eu queria mandar um grande beijo, um grande abraço pro pessoal, que a gente se encontrava todas as semanas lá, né? Lá nas Casas, né? Isso, e já faz tanto tempo que a gente não vê, viu? Um grande beijo e um abraço muito apertado aí pra vocês que estão aí nas Casas André Luiz, fazendo esse trabalho tão maravilhoso. É verdade, olha, você pode nos sintonizar através do site da rádio, www.radioboanova.com.br, você acessa o site, coloca lá, né, ao vivo, e você vai nos ouvir. Pode também pelo 1450M, 1080M, Sorocaba. Você pode também nos ver no site da TV Mundo Maior, www.radioboanova.com.br, clica lá em ao vivo, né, dá um play lá na telinha, e você pode nos ver. E também pelo Facebook, facebook.com.br, Rede Boa Nova de Rádio. Então, você coloca lá, facebook.com.br, Rede Boa Nova de Rádio, você vai nos ver, e lá no Facebook, né, você pode mandar mensagens, a gente pode interagir aí, tá bom? Então, participe, colabore e esteja conosco. Hoje o tema é, os maiores arrependimentos à beira da morte. Ei, pessoal. Temia bom, né? É. É assim, pessoas, nós já até conversamos aqui no programa, mas já faz alguns anos sobre esse tema. E eu tenho feito aí algumas palestras e sempre conversado a respeito disso. Então, eu queria trazer pra vocês aqui, que acompanham o nosso quadro, né, o Psicologia e Espiritualidade, Nova Orada, com um pouco mais de tempo, pra que a gente possa repassar, né, o que que realmente aconteceu aí. Isso aqui é fruto de uma pesquisa de uma enfermeira australiana, né, porque vejam, que a vida é breve, todo mundo sabe. É ou não é? Apesar de que, se a gente colocar essa frase de uma maneira mais correta, né, a vida é breve quando a gente entende como vida, esse pedacinho, né, essa fase em que nós estamos reencarnados neste momento. Antes de você prosseguir, a gente tem o KISS hoje, o KISS voltou. Ah, aleluia! Você que tinha o hábito de acompanhar pela internet, agora o sinal está, segundo dizem, maravilhoso. Então, coloquem, inclusive, nos grupos, né, em que vocês participam. Compartilhe! Isso, pra que você, pra que todo mundo saiba, né, porque parece que foi ontem, né, Nando, que o sinal realmente voltou. Então, agora, quem costuma acompanhar pela internet vai conseguir, vai voltar a acompanhar com uma qualidade bacana. Então, o KISS, ele é, então, uma pergunta e se você, as pessoas que responderem aí, mandando mensagem para o WhatsApp da emissora, vale, assim, o 0800 979 5011 e o WhatsApp, porque no Face não dá tempo da gente pegar o nome de todas as pessoas. Então, você, ou você manda pelo 0800 979 5011, ou você manda pelo WhatsApp 99 643 3827. Você manda a resposta. Então, vamos lá, Jeffrey, para o KISS de hoje. Fé inabalável é somente aquela que pode, né, pode o quê, o Edson, ali pegou na... Fugiu aqui pra mim, então. Peraí, ô, nossos queridos, porque eu não tô conseguindo ler aqui. Você sabe dessa frase, é uma frase, né, muito conhecida, eu vou... Encarar a razão. Que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. De quem é essa frase? De quem é essa frase? Emmanuel, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Alain Kardec, Alta de Souza. Então, repetindo, ó, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. De quem é essa frase? A, B, C, D ou E? Emmanuel, Chico, Bezerra, Alain ou Alta? Então, aí você responde esse quiz aí e aí vamos enviar o livro, né? Isso, e lembrando que quem acertar, acertar não, gente, quem participar, né, mandando uma resposta, está concorrendo ao sorteio de um livro que é uma oferta do nosso querido Mário, lá da distribuidora de livros Sinal Verde. Daqui a pouquinho eu digo o título do livro que você vai ganhar. Mas, aproveite, vai respondendo aí, vai buscando, mandando a tua resposta. Todos aqueles que mandarem essa resposta pelo telefone ou pelo WhatsApp estarão concorrendo ao sorteio de um livro que é uma oferta aí, né, um apoio que nós temos da distribuidora de livros Sinal Verde, tá bom? Então, enquanto isso, vamos retomar aqui o nosso tema. Então, lembrando, né, essa história de a vida é breve. E a vida, se você entender como o tempo de duração desta vestimenta material, deste corpo de carne e osso, que nós estamos usando neste momento. Porque, a rigor, né, a nossa vida, nós somos imortais, gente. Começamos lá, né, o início dessa nossa vida foi lá quando fomos criados por Deus e temos aí a eternidade pela frente. Então, a rigor, a rigor, nós temos uma única vida que se estende. E, ao longo desta nossa vida, é que nós vamos tendo vários momentos, né, várias encarnações, várias reencarnações neste momento. E o tempo de vida nesta reencarnação deste corpo, desta vestimenta que estamos usando agora, é que é realmente muito breve. Principalmente quando você compara, sei lá, 70, 80, 90 anos, comparados com a eternidade, é aquela ideia da gota d'água no oceano. É ou não é? É realmente um tempinho muito curto. Agora, então, mas, o simples fato de respirar, de mergulhar na rotina, no cotidiano, na luta do dia a dia, na luta pela sobrevivência, no acúmulo, né? Nós vivemos numa sociedade que é muito materialista, é preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, né? Com poucos momentos de lazer, na grande maioria das vezes, pode até trazer a sensação de estar vivendo, de estar cumprindo um papel. Mas será que é só isso mesmo, né? Será que é atender as necessidades deste corpo material? Será que é só viver em função da acumulação de coisas? A gente sabe que não é assim que funciona, né, gente? Então, pode ser que sim. Mas acho que chega o momento em que todos nós acabamos nos perguntando. É só isso? Todo o esforço feito ao longo de toda uma vida foi para quê exatamente, né? Normalmente, o espírita responde que o objetivo é aprender, é evoluir. Mas no final dessa etapa, né, desse tempo de duração desse nosso corpo físico aqui, o que fica realmente, né? E foram essas perguntas que moveram essa enfermeira, uma enfermeira australiana, a Brony Ware, né? Na fase terminal de uma doença, em que o paciente tem já um diagnóstico de que não haverá cura, né? Em que ele tem muito pouco tempo de vida e ele já sabe disso, né? É o tratamento paliativo que é feito, né? Que garante aí qualidade de vida. O tratamento paliativo é um tratamento destinado àqueles que já não tem mais prognóstico de cura. A pessoa vai mesmo desencarnar, né? Aquele corpo já não tem mais muito tempo pela frente. Ele já sabe. Então, o tratamento paliativo, o cuidado paliativo, é pra garantir conforto, né? Nesse período que a pessoa tem, independente de quanto ele vai durar. E aí não se trata, então, mais de curar, mas de deixar essa pessoa o mais confortável possível. Esse era o trabalho dessa enfermeira australiana, da Brony Ware, né? Cuidar de paciente nas últimas semanas de vida. Inspirada nessas histórias que ela foi acompanhando, né? Ao longo do trabalho profissional dela, ela criou um blog onde ela foi registrando, né? As conversas que ela tinha com essas pessoas no leito de morte. E esse site aí, ele acabou fazendo tanto sucesso, esse blog dela, que acabou virando um livro, né? De Top 5 Regrets of the Dying. Os 5 Maiores Arrependimentos de Quem Está Morrendo. Nele, a Brony compartilha as experiências que ela teve junto destas pessoas. E conta quais são as queixas de quem chegou à beira da morte, consciente disso. Ela fez a seguinte pergunta para os pacientes dela. O que você gostaria de ter feito e não fez na sua vida? Aí ela foi listando, né? As várias respostas, os vários arrependimentos e chegou nos 5 mais comuns. Naqueles que são relatados pela grande maioria das pessoas que já estão no leito de morte, sabendo, né? Apesar de que, apesar de relativamente confortável, né? Não sentindo grandes dores, etc. Mas sabendo que está lá na beira da curva, na curva do rio, né? É como uma pesquisa que ela fez, né? Ela foi uma repórter dessa situação tão delicada do ser humano, né? E aí vamos, vamos ver quais são os 5 maiores arrependimentos de quem está à beira da morte. Respondendo a pergunta, o que você gostaria de ter feito e não fez na sua vida? Primeira, eu gostaria de ter tido a coragem... E essa primeira, todos praticamente deram essa resposta. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu desejava e não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. Arrependimento mais comum. Quando as pessoas percebem que a vida delas está quase no fim e olham para trás, né? É esse movimento de olhar para trás. O que eu fiz até hoje, né? O que eu fiz ao longo da minha vida? É fácil ver quantos sonhos acabaram não sendo realizados. A maioria das pessoas não realizou quase nada dos seus sonhos. E tem de morrer sabendo que isso aconteceu por causa da falta de coragem para tomar determinadas decisões. A saúde, ou a falta dela, nesse caso, né? Acaba trazendo uma liberdade que poucos conseguem perceber, até que perde, né? Até que não tem mais a tal da saúde. Porque veja, a grande maioria relatou o quê? Eu vivi a vida que o meu pai queria que eu vivesse. Eu vivi a vida que a minha mãe queria que eu vivesse. Ou que a sociedade também, né? Eu vivi a vida que o meu marido queria que eu vivesse. Eu vivi a vida que a minha esposa queria que eu vivesse. Eu vivi a vida que os meus filhos queriam que eu vivesse. Eu vivi a vida que a sociedade queria que eu vivesse. E aquilo que eram os sonhos, aquilo que moviam, aquilo que ela realmente gostaria de fazer, acabou se perdendo. Na terça-feira, nós estamos na quinta, na terça-feira, eu fui dar aula lá para o pessoal do Núcleo Espírita Fé, Perseverança e Caridade. E aí o tema acabou num determinado momento envolvendo isso, e aí eu citei essa pesquisa da Brony Ué, e uma das pessoas até trouxe como um exemplo alguma coisa parecida. Sabe aquele garoto que o pai, olha, você vai ser advogado, porque ele é advogado, porque já tem escritório de direito, porque não sei o quê, ou então porque, né, isso infelizmente acontece muito, porque sempre foi o sonho, ele sempre quis ser e não pôde, por algum motivo. Aí ele quer se realizar no filho. Aí esse filho, ele falou, bom, assim, aquela coisa, né, alguém que tem recursos, né, e para fazer uma faculdade paga, uma faculdade privada, que é caro isso, né, a gente sabe, então ele falou, bom, então vamos lá, você quer dizer que você quer que eu seja advogado? Tá. Se eu fizer direito, se eu me formar, se eu passar no exame da ordem, pegar a minha carteirinha, depois disso você financia qualquer curso que eu queira fazer? Financio. Desde que você seja advogado, eu faço... Tem que ser advogado primeiro. Qualquer coisa, isso, mas tem que, né, bem aquela coisa do sonho que é do pai, não tem nada a ver com a pessoa. Aí ele falou, tá, tá certo. Entrou numa das faculdades particulares, das melhores faculdades particulares de São Paulo, que é carésimo, gente, o curso custa os 3 mil reais por mês, fez, cursou, terminou, se formou, graduou, foram lá na festa de formatura, passou no exame da ordem, aí ele pegou, ó, certificado de conclusão, diploma, né, e... O AB. E, ó, bem, toma, que é teu, tá certo, olha, agora eu vou fazer educação física. Nossa, que diferença. E foi fazer educação física, se formou em educação física e hoje trabalha em educação física com esportes radicais, inclusive. E é feliz. E é feliz. Esse, ele não abriu mão do sonho dele, ele fez lá o que tinha que fazer, né, porque foi uma imposição do pai, mas não abriu mão e hoje é feliz, porque depois que ele se formou, ele foi trabalhar com aquilo que ele queria, né. Nossa, ele deu uma prova de perseverança, né. Assim, não sei se de perseverança, porque provavelmente é aquela pessoa que depende, né, é uma família que tem recursos, etc. E também respeito à família, né, tal. Tá, é isso que você queria, é o teu sonho, é o teu desejo, então tá aqui. Realizei. Tá, foi, realizei, né. Agora, e você? É uma pergunta que eu venho fazendo pra todas as pessoas durante as palestras, né. E você? Você tá fazendo, né, aquilo que você realmente, você tá vivendo a vida, você tá tendo coragem pra fazer as escolhas necessárias pra viver a vida que você realmente quer viver, ou você tá naquela coisa que o povo fala, na correria, né. No, ah, na conta do trabalho, do estresse, etc, etc. Porque veja, é assim, será que você pode afirmar com toda certeza que amanhã você vai acordar? E vai continuar, vai estar aqui encarnado ainda? Porque veja, essas pessoas tiveram tempo pra fazer essas reflexões, né. O que que garante pra qualquer um de nós, gente, que amanhã nós vamos acordar, né. Será que a gente tá fazendo essa, essa aqui é uma bênção, não é ou não é estar aqui encarnado mais uma vez? É uma bênção, né. Será que a gente tá fazendo valer, né, quais seriam os seus arrependimentos se você tomasse aí um diagnóstico de que tem duas ou três semanas pela frente só, né. Será que não vale muito a pena começar a pensar nisso sem estar nessa situação, gente? Veja, e não é, isso foi uma coisa que a gente conversou também na terça-feira durante esse curso, né. Não se trata desses sonhos infantis, né, de coisa de falta de maturidade. Isso, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de fazer valer essa encarnação, né. Nós, enquanto espíritas, Kardec fez essa pergunta pros espíritos superiores. Pra que que serve a tal da encarnação? Qual é a finalidade da reencarnação, né. Se você não se lembra das respostas, vai lá no livro dos espíritos, né. Tem motivo pra nós estarmos aqui, né. É a tal da evolução que todo mundo fala? É, é chegar à perfeição, né, que os espíritos respondem. É esse movimento de aprendizado constante, de ser melhor a cada dia, de ser uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia, que vai nos transformando em espíritos melhores, né. Agora, isso não é consequência de acordar, desenvolver as tarefas do dia, dormir e acordar e desenvolver as tarefas do dia e dormir, não. Não é consequência natural de uma rotina. Você precisa, né, é na vida de relação, a doutrina, inclusive, nos coloca que fora da caridade não há salvação, que não é aquela caridade ficar dando esmola pra ninguém, ficar ajudando não sei o que, não é isso, né. Caridade, como Jesus ensinou, é benevolência, indulgência e perdão. Esse é outro conceito fundamental, né, da doutrina, entender de que caridade é essa que a gente tá falando, né. Mas exercitá-la no dia a dia, não é quando sobra um tempo, não é uma hora e meia por semana na tarefa mediúnica, na tarefa do passe, indo assistir uma palestra, não é disso que a gente, né, que se trata. É de uma vida, é de aproveitar esse tempo, nesse processo aí de aprendizado constante, mais do que aprender, praticar, né, o único jeito de a gente fixar o conhecimento é quando a gente pega e coloca ele em prática, gente. Você pode aprender, todos nós, ao longo aí do nosso processo escolar, aprendemos quanta coisa, quantos conteúdos, fundamental e médio. E tem uma coisa aí também, Edson, que a gente pode colocar, que é a questão que a pessoa sempre leve em consideração. Ah, não, eu tô aqui pra pagar, né. Não. Né, é carma. Deus na casa do Bahia, não. É carma. Não tem carnê, não, gente, né, não tem, nós não estamos aqui pra pagar coisa nenhuma, nós estamos aqui, veja. O tal do, da, da prova, né, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Beleza, estamos passando por provas pra verificar se realmente aprendemos, estamos vivendo aí as expiações. O que que são as expiações? Consequências de escolhas, talvez não muito boas, que a gente tenha feito em algum momento da vida, né. Agora, Deus não tem essa história de ficar cobrando ninguém, né. Menindo, né. É, lembra, onde que tá gravado tudo isso? Na nossa própria consciência. Então, se trata de reparação, né, mas isso não é pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, não, gente. Lembra, né, o que que Jesus fez? Transformou tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Só que não é só amar o próximo, né, é amar o próximo de que jeito? O mais próximo que tem. Não, e de que jeito, né. É muito importante não perder isso de vista. É amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja... Esse aqui é o mais próximo. Esse aqui é o mais próximo. Tá certo, é verdade, é verdade. Se você não fizer antes de... Não se trata, isso não é egoísmo, gente. Isso trata de olhar pra si mesmo. Isso se trata de você verificar quais são as suas necessidades verdadeiras. E colocar isso em prática, porque se você não estiver bem contigo mesmo, né, se você não estiver bem consigo mesma, você vai amar o outro de que jeito, né. Se você não se valoriza, se você não se considera uma pessoa capaz, se você não tem certeza da importância que você tem enquanto filho, filha de Deus. Enquanto você não tiver noção do quanto você é especial e completo e completa, tá certo? Como é que você vai conseguir fazer isso pelo outro, né? Então, é amar ao próximo, mas amando como você ama a si mesmo. Amar a si mesmo implica em se conhecer, gente. Em olhar quais são as suas dificuldades, quais são as suas virtudes, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos que podem ser melhorados. E trabalhar por essa melhoria. Não é trabalhar pra juntar recursos pra comprar isso ou aquilo, né. Depois que você compra, pensa, o cara paga ao consórcio, 5 anos pagando consórcio, tá certo? Aí é contemplado. No caminho pra ir retirar o raio do carro zero, morre. E aí? Não é? Isso é loucura, mano. Então, viver o processo, saborear a vida. Essa coisa do saborear a vida, cada vez eu acho mais importante, gente. Saborear, quando você senta pra almoçar, daqui a pouco, agora ainda é café da manhã, tá certo? Mas daqui a algumas horas, você vai sentar pra almoçar. Quanto tempo você leva pra almoçar? Com quem você almoça, né? Já começa pelo com quem, porque se é em pé, num balcão, você tá doido. Em 5 minutos? Não. Se você come em 5 ou em 10 minutos, então você não tá comendo, né? Você tá engolindo. Você mal, male, male, mastiga. Se não tomar muito cuidado com o garfo numa mão e o celular na outra, por cima. Gente, isso não é... Veja, uma das grandes bênçãos, um dos grandes prazeres de nós estarmos neste momento encarnados aqui, é poder se alimentar. Porque isso é muito prazeroso. E é uma coisa que a gente faz todos os dias, mais de uma vez. Então, vai sentar pra almoçar, almoça, foca, coloca a tua atenção no alimento que você tá... Gente, você tá colocando isso pra dentro do teu corpo, né? Deixa o celular de lado, sabe? Se concentra no alimento. Coloca esse alimento na... Você quer emagrecer? Vou te dar uma receita infalível. Você não precisa fazer dieta, não precisa tomar nada. Faça isso que eu tô falando pra você agora, que você vai emagrecer. Coloca o alimento na tua boca sólido e engole líquido. Mastiga tantas vezes quantas forem necessárias pra esse alimento que entrou sólido na tua boca ficar líquido. E só engula depois disso. Perceba o sabor, a textura, né? O que que você tá comendo? É frango? É carne? É peixe? É que raio de legume que é? Qual que é o tipo de arroz, sabe? É que nem fala, beba os alimentos, né? Que são sólidos. Beba os sólidos e machigue os líquidos. É uma forma de você... Fundamental. Coloque na sua boca sólida, tá tudo certo. Mas só engula, ou seja, mastigue, 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 mastigue. A digestão, ela começa na boca, gente. Tá certo? E mais, pra além disso, a gente tem essa possibilidade de degustar os alimentos. Sabe o Masterchef? Que o cara faz aquele pratozinho pequenininho, mas usa uma quantidade absurda de ingredientes, etc. Vai percebendo isso. Qual é o tempero? Qual é o ingrediente que foi utilizado? Qual é a diferença deste prato pra aquele prato, neste lugar ou naquele lugar, né? Não se trata de ir pra restaurantes caros, coisa nenhuma. Tua marmita, sabe? Senta, mas coma aquela marmita. Perceba. Alguém fez, gente. Né? E normalmente com carinho. Então, perceba inclusive o carinho que tá ali naquele alimento. Você tá ingerindo isso. Isso faz toda a diferença na digestão. Isso faz toda a diferença na energia que você pode retirar. Mas foco, sabe? Procure fazer essa refeição junto de pessoas, gente. Aproveite. É um momento pra conversar. Não pra ficar no celular. É um momento pra conversar, pra saber o que tá acontecendo com a outra pessoa. Sabe aquela coisa do fazer pelo próximo? De repente, esta pessoa com a qual você senta ali, só que cada um no seu celular todos os dias, ela tá precisando muito de você. Né? E você não percebeu. Edson, vão então pras vibrações, orações. Preste um momento de pausa aqui pra todos que estão aí. E participe do Kiss, hein? Tem um Kiss aí pra você responder e ganhar um livro, hein? Então vamos lá, Jeffrey. É, o que é, a inabalável, é, somente, é, é, inabalável somente aquela que pode, é, é, fé inabalável, é, fé inabalável, é, fé inabalável, é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. De quem é essa frase? Emmanuel, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Allan Kardec ou Alta de Souza? A, B, C, D, I, E. Então responda e participe do sorteio, né, aí do livro que nós vamos sortear no final do programa. Então vamos lá, Jeffrey, para a prece Marquinhos, que nesse instante, então, a gente possa entrar em contato com a espiritualidade maior e pedir que possa interceder por nossa irmã Isilda Rodrigues do Jacenã, São Paulo, Sandra Mara do Santos Pereira, da cidade de Sabará, em Minas Gerais, Luiz Fernando da Silva, Nascimento e Família, da cidade de Petrolina, Pernambuco, também Gilmário G.M. da Silva, Barros, da cidade de Boa Vista, em Pernambuco também, a nossa querida Pâmela Ulio, né, a nossa querida Pâmela, da cidade de Rezende, Rio de Janeiro, a Elaine Cristina de Souza e Família, da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, né, São Paulo, interior de São Paulo. E a todas aquelas pessoas que nós não pudemos dizer os seus nomes, pessoas ligadas a nós, pessoas ligadas ao nosso convívio social, pessoas que nós conhecemos, que estão passando por momentos difíceis, de desafio, pessoas que estão passando por dificuldades, que nós possamos pedir a intercessão dos benfeitores amigos, da equipe espiritual que trabalha e vão até os locais onde estão esses nossos irmãos, para que possam socorrê-los, que possam inspirá-los, para fortalecê-los. Assim, então, que nós possamos também meditar sobre o tema de hoje, não é? Nós vamos deixar para depois, muitas coisas que podemos fazer hoje, que podemos fazer agora, antes que tenhamos que voltar para a espiritualidade e chegar lá e se arrepender, que nós possamos fazer melhor hoje, que nós possamos nos soltar das amarras, que muitas vezes nos seguram, né, que nos escravizam para poder viver melhor. Deus concedeu a vida não para que venhamos para o planeta somente para sofrer, somente para passar por dores, dificuldades, mas também para viver plenamente a plenitude da vida. Se concedeu Deus a nós a vida, esse maior bem, que nós possamos aproveitar, que nós possamos meditar no quanto nós precisamos viver a vida assim, mesmo como corresponder às bênçãos do nosso Pai, como valorizar o que Ele nos colocou em mãos, que é a vida. Que nós possamos fazer o máximo possível para isso. A ajuda dos benfeitores acontecerá, mas se nós não movimentarmos a nossa força, a nossa vontade, nada disso se fará. Então, que nós recorramos ao nosso Mestre Jesus e que Ele possa nos abençoar aqui, onde estamos, na Fial, na Fundação Espírita André Luiz, nas Casas André Luiz, e possa abençoar a todo o planeta. Por isso te vemos, Senhor, nos pontos mais altos dessa esfera de vida. Tu, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos esbalmadas em nossa direção. E do vosso coração, Jesus, irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Voltando aqui, para dar um recadinho rápido, você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore. Ontem, completamos 19 anos do Clube Amigos da Boa Nova, teve uma programação toda especial, aqui na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. E para continuar esse trabalho maravilhoso, de comunicação do bem, colabore 0800 12 18 38, ou acesse o site amigosdaboanova.com.br. Nossa, como o tempo passa, hein, Nando? É verdade. 19 anos, isso significa que eu já devo ser sócio aos 15. Olha só, parece que começou ontem. Escuta, para você que está, aproveite aí esse momento para ligar, para, né? Dá tempo ainda. Dá tempo para participar aí do nosso quiz, respondendo a pergunta. Qual é a pergunta mesmo, Nando? É, a fé inabalável, como é que é mesmo lá? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. De quem é essa frase? Emmanuel, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Allan Kardec ou Alta de Souza? Você que está ligando, que está respondendo, que está mandando pelo WhatsApp aí, caramba, estará concorrendo ao livro Aprendendo Viver, que é do Jacó Mello, tá? E lembrando que... Tá, Jacó Mello. É, né? Nosso querido Jacó. Lá do Nordeste. Do Nordeste. Que está, é uma... Esse livro, né? É uma gentileza da distribuidora de livros Sinal Verde, lá do Mário, que inclusive me pediu para dizer que ele está colocando aqui. Para você, ouvinte da Boa Nova, telespectador da Mundo Maior, uma oferta exclusiva. São três livros de R$121,00 por R$90,00. E são dois livros do Chico. Um é Pontos e Contos, Chico Xavier, né? E o outro, Correio do Além. E um terceiro, que é Psicofonia. Esse livro aqui, gente, Psicofonia, é um que eu quero adquirir também, porque ele é um livro... É do Elmínio Min. Não, na verdade, esse livro, ele é recente, ele foi lançado há muito pouco tempo. Essa pessoa pegou a obra do André Luiz, e tudo que diz respeito à mediunidade, ele fez um grande resumo. Ou seja, para todos aqueles que trabalham com mediunidade, participam de reuniões mediúnicas, lidam, né? É um livro que deve ser muito legal. Só esse livro custa R$50,00, se não me engano. E é bom citar, né, Edson, que eu vi na Rádio Boa Nova, eu assisti na TV Mundo Maior. É, isso. Quando você ligar, anota aí o telefone do Mário. É o 11, né? Você vai ligar para São Paulo, 11-240-9-15-40. 11-240-9-15-40. Ou você manda um WhatsApp, né, pelo também 11-9-97-12-38-69. Não conseguiu pegar? Não conseguiu? Não deu tempo de anotar? Liga depois que a veirinha passa para você. Tá bom? Ou entra na internet, né? Coloca lá, distribuidora de livros, sinal verde, que você vai encontrar os contatos, etc. Ligando para lá, ou mandando e-mail, sei lá, mandando WhatsApp para ele, avisa que é aqui, ouvinte da Boa Nova, telespectador da TV Mundo Maior, né? Que ele vai te dar esses descontos todos. Gente, aproveitem, tá? Inclusive, o Mário é uma pessoa super bacana. Se você tem uma casa espírita, se você tem uma biblioteca, uma biblioteca não, uma livraria na sua casa espírita, entre em contato com ele, porque ele te dá os livros. Consignação, né? Isso! Impresso, assim, de custo, entendeu? É uma maneira, inclusive, de arrecadar. Não tem livraria ainda? Pensa nisso, gente. Você faz lá um pequeno investimento, coloca alguns livros, e aí o próprio movimento da venda desses livros vai fazendo com que a sua livraria fique maior. Especialmente, eu diria, com os livros da codificação espírita, com os livros fundamentais, assim, né? Para que as pessoas entendam de verdade o que é, como é que a doutrina espírita se coloca. Ler, a gente sabe, né? É necessário estudar, né? Fundamental, sabe? A gente aprende demais com isso. Deixa eu só dizer aqui as pessoas que estão mandando um recadinho, que não dá nem para a gente ler a mensagem, por causa do tempo, mas a Regina de Sorocaba, muito obrigado, Simone Dias de Suzano, o nosso Marcos aqui da Vila Gustavo, que estão mandando um recadinho, a Sônia Serra, lá de Sorocaba, Wender de Uberaba, Minas Gerais, nós tivemos aqui também a Noêmia, Negrini, Josiane, Raquel, olha, várias pessoas mandando um recadinho, a gente só pede desculpa que não dá para a gente falar o nome de todo mundo. É que bom, né? Isso significa que tem bastante gente nos acompanhando, é ou não é? Verdade, nossa gratidão, e o Marquinhos, avisa por favor a velhinha lá então que estão encerrados aí as participações e aí ela mandar para nós a listinha daqueles que nós vamos fazer o sorteio do livro, olha só, já mandou Edson? O que? Ela já mandou o sorteado? Ela já mandou o nome da relação das pessoas que responderam. Ah, entendi, tá. Vamos lá então Edson. Então vamos voltar aqui? Os minutinhos aí. Tá, então os maiores arrependimentos que a pessoa tem quando está à beira da morte. O primeiro foi, eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu desejava e não a vida que os outros esperassem, esperavam que eu vivesse. Segundo, eu gostaria de ter, não ter trabalhado tanto, né? Ela diz ter ouvido isso de todo paciente masculino, principalmente, com quem trabalhou. Eles sentiam falta de ter participado mais da juventude dos filhos, de ter aproveitado mais a companhia das suas esposas. As mulheres também falaram desse arrependimento, mas como a maioria era de uma geração um pouquinho mais antiga, né? Muitas acabaram não tendo uma carreira. Isso era muito comum, né? Se dedicavam mesmo mais à casa e aos filhos, etc. Todos os homens com quem eu conversei, diz a Brony Ware, essa enfermeira que fez essa pesquisa, né? Todos os homens com quem eu conversei se arrependeram de passar tanto tempo das suas vidas no ambiente de trabalho. veja, o ambiente de trabalho é super importante, você passa mesmo, né? Oito horas, dez horas, né? Do teu dia ali. Então, é um local em que as relações acontecem, é um local que pode ser de muito aprendizado, é um local em que... Porque, veja, é nesse processo de interrelacionamento, né? Na relação com outras pessoas, que a gente cresce enquanto espírito, que a gente se desenvolve, né? Agora, quando... Veja, gente, quantas pessoas chegam no consultório, hoje o burnout, que é um adoecimento mental, devido ao estresse que o trabalho proporciona, impõe, está cada vez maior. A quantidade de suicídios, daqui a pouco a gente vai entrar no setembro amarelo e a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesses temas, né? Por estresse no trabalho, por não estar dando conta de lidar com essas coisas, está cada vez maior. Então, o trabalho é um lugar importante, o trabalho é uma coisa muito importante, sem dúvida, ninguém está dizendo que não. Agora, saboreie o seu trabalho, né? A gente estava falando de saborear o alimento, é muito importante. Saboreie o seu trabalho, né? Se você faz alguma coisa que não te dá prazer nenhum, está fazendo por quê? Por causa do salário? O melhor momento para procurar emprego é empregado. Não é quando você está desempregado, senão a vida vai te convidar, gente, a rever essa coisa. tem N maneiras de a vida te convidar a rever essas coisas. Uma delas é o desemprego, né? É quando você é obrigado, independente de ser uma escolha, de ser um movimento próprio e pessoal, a encontrar outro lugar para se dedicar profissionalmente. profissionalmente. Estamos chegando ao final aí. Mas já, tem certeza? É mesmo. Tem sim, olha lá, o Jeffrey e o Marquinhos. Já fez o sorteio, Nando? Vamos sortear aqui, olha, eu já estou girando aqui no computer, o mouse aqui tem aquele botãozinho de giro, aonde parar aqui, a gente já vai... Nossa querida Denise Balec da Vila Prudente. Atenção. Denise, você respondeu, deu a resposta certa, né? A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. De quem essa frase? Allan Kardec. Claro, está lá na codificação. Obrigado, Edson, pela presença. Eu que agradeço. Denise, você vai receber o livro Aprendendo Viver, do Jacomelo, na sua casa. Passa já o endereço para a velhinha aí, tá bom? Isso, liga aí, passa o endereço para a velhinha. Obrigado a todos aí, obrigado aos técnicos nossos aqui, Marquinhos, Jeffrey, Boris, a toda a equipe que está aí nos bastidores. Agradecer a você, querida e querido ouvinte. Agradecer o Edson Ramazaki aqui conosco. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e desejar a você muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança. E um ótimo e maravilhoso Bom dia! Bom dia! Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Termina aqui. Alvorada com Nando Garcia.